Música Meninas, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse make É tipo muito fácil, é bem mais fácil, é só seguir passo por passo Bom, pra começar, eu vou pegar esse pincel da 6 Plus e a base de sombra da NYX, que é a minha cor da pele Você vai dar uma olhadinha aqui e vai passar aqui assim, na pálpebra toda, tá vendo? Você passa na pálpebra móvel, dá uma subidinha aqui porque é bom que ela já segura a sombra em cima Depois você vai pegar uma sombra, eu vou usar hoje as sombras da The Vice 2 Eu vou estar usando essa aqui, ó Essa primeira aqui é a Real Wide E vou bater um pouquinho com esse pincel, que ele é mais fofinho E vou fazer assim, ó, como se fosse um V Assim E subir um pouquinho aqui pro côncavo, ó Você vai subindo Gente, é bom ir fazendo esse esfumado Devagarzinho Pra não errar Aí depois você pega mais um pouquinho E bate Eu prefiro fazer devagar Pra não escurecer de uma vez e depois eu não conseguir arrumar Tá vendo? Normalmente eu faço umas três vezes Quem não tiver essa paleta pode usar outras Eu faço até o meio aqui só, tá vendo? Marcadinho até o meio Dou uma puxadinha pra cá, mas Já esfumando Bom, depois que você fez isso no olho Você vai pegar um pincel desses de aplicar sombra E com a sombra Love Seek Que é essa aqui, ó Essa segunda Que ela tem um brilhinho Como é uma make brilhante pra festa Eu acho que fica legal usar ela Você dá uma molhadinha no pincel E vai batendo aqui, ó Sombra preta é bom, a gente toma cuidado Bem cuidado na hora de passar Porque Ela cai aqui e faz uma sujeira Eu já tô com a pele pronta Então tô tomando cuidado Mas quem For fazer em casa essa make É melhor deixar a pele pra fazer depois Aí você vai aplicando Pra tirar os manchadinhos, tá vendo? Até mais ou menos aqui Você puxa Essa sombra preta Só na válvula pra mão Ó Ela é bem preta, tá vendo? Depois Com o pincel Desses de sombra De aplicar sombra mesmo Eu vou Assim, ó Eu vou pegar essa sombra aqui, ó Essa prata Que é a segunda Cell Shock Cell Shock Ela tem um brilho incrível Essa sombra, gente Vocês vão ver no vídeo E aí você vai aplicar aqui, ó Do comecinho da pálpebra Até Perto desse preto Gente, ela é muito pigmentada Tá vendo? Eu passei uma vez só Ficou ótimo já Na verdade Gente, tá horrível assim Mas não vai ficar assim não Você pode ter certeza que vai ficar Como tá nesse olho aqui E esfumar Ela vai ficar bem marcada assim Agora Pra tirar essa marcação Eu vou pegar esse pincel De esfumar aqui E vou voltar com aquela sombra marrom Que é essa aqui, ó A Real Light E eu vou dar uma batidinha nele Uma batidinha nesse preto Que eu usei Por quê? Porque na hora de esfumar Eu preciso De uma sombra um pouquinho mais clara Pra não dar Uma briga, assim Fazer uma sujeira danada E Tampar a outra Então eu tenho que ir clareando devagar Aí eu ponho ela aqui E vou esfumando pra cima Aqui, ó Mas eu não chego até o fim do olho, tá? Primeiro eu vou esfumar essa parte E aí Depois que eu esfumei aqui Eu vou começar a puxar pra cá, ó Porque aí Eu tenho que ir fazendo assim, ó Tipo Um zigue-zague no olho Pra ir misturando Essas duas sombras E não ficar Marcado como tava Então aí você vai pegando a preta Bem pouquinho E vai Põe no cantinho E puxa Sempre Põe no cantinho E vai puxando Porque ela vai misturando Tá vendo? Ela vai criando esse degradê A própria sombra Então você Sempre que você pôr preta Você coloca nesse cantinho E vai puxando pra dentro Porque você já usa pra esfumar E usa pra misturar E aí você faz esses movimentos Aqui assim Pra misturar Tá vendo? Já saiu aquela marcação Que tinha O prata vai juntando com o preto mesmo E aí Essa primeira parte do olho Tá boa Agora a gente vai esfumar Mais um pouquinho aqui em cima Com aquele marrom de novo Que é o Rewind E aí você põe aqui, ó Porque ele vai esfumando O preto Tá vendo? Viu, gente, ó Agora a gente vai pra parte de baixo do olho Eu vou voltar com aquele pincel Que eu usei O de aplicar sombra Dá uma batidinha muito de leve Nessa sombra prata Que é Shell Shock Depois eu deixo os nomes nos vídeos Pra vocês E vou passar aqui no cantinho, ó Até A meio da bolinha do olho E agora Com o pincel chanfrado Eu vou pegar o preto Misturar esse preto com o marrom E vou fazer o risquinho aqui embaixo Gente, vai fazendo devagarzinho Que ele vai escurecendo Melhor do que vocês errarem Na hora de fazer Ó Tá vendo? Tá vendo como tá desse lado do olho, ó Tá pontinha E desse lado também Caso caia um pouquinho, gente Vai passando o dedo devagarzinho Ou corrigindo o final Com um corretivo Que fica bom Bom Aí depois Eu já vou iluminar A parte da sobrancelha Que eu vou usar Essa sombra aqui, ó A Dope Que é a primeira Da Device É bem pouquinho Só pra dar uma iluminada mesmo Aí você passa assim, ó Com um pincel fofo Você passa aqui Tá vendo? Bom Agora a gente vai pro delineador De delineador eu tô usando Eu tô amando Esse pincel da Conten 1g Com a pontinha bem fina E tô usando Esse Delineador em pasta Que é o preto intenso da Conten Eu não quero um delineador Muito grosso Porque eu acho que a sombra Já tá chamando muita atenção Então eu vou fazer um delineador Bem fininho, ó E também não vou fazer Até o fim do olho Só onde tem o pelo aqui Tá vendo? Com o restinho Desse produto Que ficou aqui Eu vou passar aqui Nessa parte de baixo Onde eu passei A sombra escura Ó Só com o restinho Tá vendo? Tá vendo? Agora eu vou tá usando Muita máscara de cílios Porque eu não quis colocar Cílios postiço Se alguém quiser colocar Cílios postiço Eu acho que fica lindo também Mas eu quis mostrar pra vocês Que dá pra ter uma make De festa Sem os cílios Aí eu tô usando a Brown Luchos Que a minha tá já acabando E eu vou passar Muita máscara de cílios Gente Tipo, várias camadas Essa make eu acho que ela fica legal Tanto pro Natal Quanto pro Ano Novo Pelas cores É pra quem gosta De uma make mais dramática Pra quem gosta De uma make mais preta E mais um olhão Mais festa mesmo Vou passar a segunda camada Eu gosto de passar, gente Umas três camadas De máscara de cílios Quando eu quero Os cílios bem grandes Porque eu não quero Usar os cílios postiço Dessa vez É sempre bom Consegui deixando secar um pouquinho Pra ajudar E aí A wet and wide Esse aqui, ó É o glitter single Não sei se vocês vão conseguir ver Ó A câmera tem hora que não foca Mas o bom dele Que ele é um gelzinho Com o glitter já Então eu não preciso Ficar aplicando Nenhum outro Fixador de glitter Aí eu vou pegar Com um pincel De aplicar sombra mesmo Sujar bem Ele, ó Nem precisa ser muito E dou batidinhas aqui, ó No olho Aí você põe o tanto Que você achar Que você quer E que você gosta Se não for uma festa Muito balada Também dá pra ficar Só com o olho Tá vendo, meninas? O olho Ó Tá bem? Bem dramático Bom, meninas O olho e a make Na verdade São isso Se você quiser Eu quis Que deixasse meu olho Mais aberto Então eu deixei Sem lápis Porque eu já não gosto De usar muito Nem lápis bege Meu olho já é grande Então eu não gosto De deixar maior Se vocês quiserem Vocês podem passar O lápis branco Ou preto Na linha d'água Que também fica bom Mas eu quis deixar Sem nada mesmo Aí, gente Agora é assim Tem dois tipos de batom Eu escolhi dois batons E eu vou mostrar pra vocês O final dessa make Completa Com um batom O primeiro É o Panderme Da MAC Eu vou passar pra vocês Pra ver Se vocês gostam Bom Esse é o primeiro Primeira forma Que você pode usar Essa make Que eu acho Que fica super legal Pra uma festa E é um batom Mais discreto Aí agora Eu vou tirar Esse batom E vou voltar Mostrando pra vocês Com uma opção De batom Mais escuro Que pra quem Já gosta De uma make Olho tudo E boca tudo Com certeza Fica legal Eu já volto Pra mostrar pra vocês Agora eu voltei Sem batom E eu vou mostrar Outra opção De batom É um batom Da Yves Saint Laurent Ele chama Rouge Porculture Tá zero Eu não sei A cor exata Pra falar pra vocês Depois eu tento descobrir Ele é um kit Bom, mas ele é um vermelhão Assim, ó Meio puxando pro rosa Aí Ele é bem cremoso E essa é a segunda opção Com esse batom Da Yves Saint Laurent Que já fica uma make Mais tudo Tipo, o olho tudo Do bocão Então, vai de gosto Vocês podem usar Outras cores de batom Também Que eu acho Que fica legal Mas essa é uma make Mais Pra quem gosta De alguma coisa Te manda atenção Bom, meninos Espero que vocês Tenham gostado Um feliz Natal Um feliz ano novo Pra vocês Espero que vocês Continuem acompanhando O canal em 2015 Que a gente vai tentar Ter muita novidade Sempre E Tudo de bom pra vocês Que 2015 Seja um ano De muitas alegrias E de coisas boas E conquistas Realizadas Pra todas nós Beijos Se inscrevam no canal Compartilhem esse vídeo Pra me ajudar Tchau Tchau